Aparecida, dos chãos refoltos, cheio de fé e incendida, de amor e de esperança, a Senhora Aparecida, a Mãe de Deus em nós, a Senhora Aparecida, a Mãe de Deus em nós, a Senhora Aparecida, a Mãe de Deus em nós, a Senhora Aparecida, a Mãe de Deus em nós, a Senhora Aparecida, a Mãe de Deus em nós, a Senhora Aparecida, a Mãe de Deus em nós, e incendida, de amor e de esperança, a Senhora Aparecida. A Mãe de Deus em nós, 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 a Senhora Aparecida.